E aí, beleza? Eu sou o JoelMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo, Legendas of Zelda Tears of the Kingdom. E aí, beleza? 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 E aí, e aí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! E o que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.